Boa tarde, 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 boa tarde. Estão aqui juntando-nos aqui nesta sessão, já vamos começar, está bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Como vamos ser muitos, vamos ser, de certeza, mais que 100, depois podia só que fôssemos tendo as câmaras desligadas, porque depois não valerá a pena, se fosse uma reunião com menos participantes, fazia sentido, mas vamos só que os oradores vá lá terem a câmara ligada e depois quando vocês quiserem fazer alguma pergunta e assim, ligam o áudio via câmara e assim. Está bem. Mas agora, no início, podemos dizer adeus aos outros. Boa tarde a todos. Para matar saudades. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos aqui juntando-nos e nós vamos começar. Não vamos começar exatamente às 14h30, só para dar aqui, já vamos ver também como as pessoas entram, já vamos aqui. Mas pronto, dois ou três minutos depois começaremos logo, para não haver grandes atrasos. Estamos mantendo aqui ligados e por caso, se vocês perceberem que o vosso micro foi desligado ou assim, nós desligamos, fazemos um mute automático que é para evitar aqui muitos barulhos quando começarmos a sessão. Vamos então aguardar. Podemos tomar um cafezinho ou um chazinho. e aí vamos lá. Obrigado. Muito boa tarde às pessoas que se vão juntando. Bom, estamos só aqui a aguardar pela hora, claro, no início, mas também para dar um pouco mais de tempo, também mais pessoas entrarem, temos mesmo muitos inscritos, nesta fase ainda que muitos estão por casa, fica mais fácil participar nessas coisas, mas vamos já começar. Também estou a aproveitar aqui para carregar já a apresentação e depois partilhar com todos antes de começar. Obrigado. 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 Boa tarde, vejo que estão a juntar aqui mais pessoas. Vamos esperar dois minutinhos e começamos. Obrigado. 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 Olá. Olá, boa tarde, bem-vindos. Olá a todos. Olá, Maria do Luz, bem-vinda. Viva, estou atrasada. Um minuto. Não, não, estamos aqui a aguardar um bocadinho, temos muitas inscrições, mas nós vamos só mesmo aguardar dois ou três minutos depois da hora e começamos. Ok, então eu vou desligar som e imagem, ok? Gostem de ver-vos a todos. Beijinho. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos já começar, vamos só aqui aproximarmos um pouco mais do número de inscritos e começar, mas não queremos começar muito mais tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ok, acho que são horas de começarmos, estávamos aqui a dar uns três ou quatro minutos, já estamos com um bom número. portanto, eu vou só pedir então, antes de começarmos aqui com este webinar, para pedir que, portanto, mantenham os vossos microfones desligados e as câmaras também, não vale a pena, enquanto estamos a fazer diferentes apresentações com as coisas, vejo que as pessoas que estão com os microfones desligados, também podia aqui ao apoio, também, quem está aqui a gerir, que possa fazer também um mute all, não há problema, e depois eu posso abrir novamente o meu microfone. Mantemos as câmaras e os microfones desligados, são mesmo os cinco oradores que vão falar, é que nos mantemos aqui com as câmaras ativas. E depois, assim, quando for momentos de nós abrirmos a participação, sim, por favor, liguem o microfone e ativem a câmera, podem falar. No entretanto, podia, precisamente, para mantermos aqui as câmaras desligadas. Mas, pronto, dadas estas orientações, podia só que se juntassem aqui a mim, as minhas quatro colegas do grupo de trabalho, das Bibliotecas de Ensino Superior, para iniciarmos esta sessão. Pedro, só interrompendo-te um bocadinho, mas dizendo que eu te coloquei como host, portanto, só tu é que consegues fazer mute all. Fica difícil fazer a apresentação. Mas eu posso fazer isso, posso recuperar, se te dá mais jeito. Embora agora não dá. Fica difícil fazer dois em um. Eu agora não consigo, pensei que quisesse... Mas olha que eu agora não consigo retirar-te essa opção, mas tu podes me dar a mim de volta. Espera, já consegui. Pronto, já desativei então o som a todos e, portanto, peço só aqui aos meus colegas que vão falar, para poderem ativar o som também, e dizemos aqui uma boa tarde a todos. Pronto. A partir deste momento também estamos a gravar o webinar, então vamos começar com este webinar. Vou só pôr aqui no início dos slides. Pronto, vamos então arrancar com este webinar. para a apresentação das recomendações 2020-2022 para as Bibliotecas de Ensino Superior de Portugal. É uma proposta, um trabalho que queremos apresentar do grupo de trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior da BAD, da Associação Portuguesa de Bibliotecários de Arquivistas e Documentalistas. Tivemos oportunidade de, em 2016, apresentar também umas recomendações para um triênio que foram partilhadas pela comunidade e que tiveram uma grande aceitação e resolvemos também, em 2019, tomar em mãos este trabalho de tentar produzir novas recomendações para um novo triênio e, portanto, é isso que estamos aqui a fazer. Grande parte dos membros do grupo estão a participar aqui neste webinar, portanto, muito obrigado também. A qualquer momento eles também podem intervir aqui nos momentos adequados, mas comigo estarão quatro colegas do grupo. Ana Alves Pereira, da FCT da Universidade de Nova Lisboa, a Diana Silva, da Universidade de Aveiro, a Tatiana Sanches, do Instituto... do... como é que se chama? Do Instituto da Universidade de Lisboa... Faculdade de Psicologia e Instituto de Educação. Não sei se disse certo, pela ordem certa, Tatiana, peço desculpa. E a Susana Lopes, da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa estão comigo. Não sei se quererão dizer alguma coisa, se têm câmaras ativas, só para darmos aqui umas boas-vindas e tornar isto num webinar... Não é a cinco mãos, mas é a dez mãos, cinco pessoas que aparecem. Ok. Pronto. Muito bem, peço desculpa. Só dizeram lá, dizeram que estou muito grátis por partilhar este trabalho com todos. E para nós é um prazer estarmos aqui, como habitual. E vamos a isso. Vamos começar. Excelente. Muito bem. Excelente. Enquanto... Também se as outras colegas quiserem dizer alguma coisa, mas acho que era uma forma de testarmos o som, mas acho que vejo que está tudo preparado. Vamos, então, avançar com o webinar. Portanto, agradecendo a presença de todos e dizendo que o que vamos fazer é apresentar as recomendações que temos, como é que elas surgiram e o que é que nós propomos. E elas estão, basicamente, organizadas em quatro áreas, em quatro secções. E, portanto, nós, para cada uma destas secções, vamos parar, pedir o vosso input, pedir a vossa opinião, usando aqui um Mentimeter que vai escoltar a nossa opinião, a nossa opinião de todos. E depois também, nessas quatro paragens para as quatro secções, se alguém quiser dizer alguma coisa, poderá dizer. E depois, no final, onde fazemos uma avaliação mais completa das recomendações, temos outro momento de todos poderem fazer perguntas. Portanto, vamos organizar-nos assim. Há uma primeira apresentação, quatro momentos em que poderão, em que vamos interagir com todos. E depois, no final, comentários gerais, mas, portanto, poderá haver aqui, por assim dizer, cinco momentos em que vamos poder abrir aquelas hostilidades e cada um poderá ligar o seu micro e câmera e falar. Entretanto, agradeço só que mantenham os microfones e câmaras desligadas para fazermos isto de forma mais organizada, porque estamos muitos mesmo. Estimávamos ter próximo dos 200, portanto. Ok. Recomendações para as BAS de Portugal, e porquê e para quê. É claro que é sempre importante ter este tipo de documentos para nos mobilizarmos, não é? Mas há aqui, há várias razões, mas destacaríamos duas. Estabelecermos aqui um conjunto de prioridades, ok? Susana Santos iniciou aqui a compartilha da tela, que é uma coisa sempre interessante de acontecer. Vou aqui voltar a compartilhar. Susana Lopes, peço só que tínhamos mesmo um controle fino aqui dos participantes. Só, vou voltar atrás, portanto, só agradeço que tenham microfones e câmaras desligadas. Perceber que estamos num ambiente de reunião, portanto, podemos invadir o bom funcionamento deste webinar, ligando câmaras inadvertidamente ou ligando microfones inadvertidamente, como fez aqui agora uma colega, que começou a partilhar, ok? Isto não é um modo webinar onde nós controlamos 100%, ok? Os participantes, pedia só atenção a isso. Tentaremos nós seguir aqui a melhor forma disto ser controlado. Portanto, recomendações para as BES surgem com o objetivo de estabelecer um conjunto de eixos de intervenção para todos nós, as BES de Portugal, estabelecendo um conjunto de prioridades para que cada biblioteca possa dar atenção a algumas coisas que são emergentes, que são tendências e possamos estabelecer planos de ação a curto e médio fase para intervir nessas áreas. E também uma razão importante é que nós precisamos destas ações mobilizadoras, não é? Precisamos aqui de oportunidades que são partilhadas e de orientações que são partilhadas para desenvolvermos ações comuns, para nos mobilizarmos em conjunto. Há claramente especificidades, cada um tem as suas realidades, mas há claramente eixos comuns, pontos comuns, ações comuns que devem orientar a nossa ação e, portanto, é isto que procuramos fazer com as recomendações, o porquê e o paraquê. Só volto a pedir à Suzana, se puder controlar também, desligar as câmaras, que depois acabam por causar aqui o ruído. Portanto, eixos de intervenção, orientações para a mobilização são os grandes objetivos aqui das orientações, destas recomendações e são 12, 12 recomendações, é sempre muito difícil sistematizar tudo o que são as prioridades ou as orientações para a nossa área. Podíamos escrever aqui um livro longo de coisas importantes para fazermos, mas estabelecemos 12 recomendações. São recomendações genéricas, depois, claro, cada um precisará de trabalhar a um nível mais de prático, de boas práticas, de casos de uso, de cenários de utilização, de planos de ação a desenvolver. 12 recomendações organizadas em 4 áreas. Uma área de apoio ao ensino e à aprendizagem, temos 3 recomendações para esta área. Uma área de apoio à investigação, temos 3 recomendações para o apoio à investigação. Igualmente, 3 recomendações para uma área que designámos de desenvolvimento profissional e organizacional, focado nos profissionais das bibliotecas e nas instituições. E outro, também, um chapéu mais amplo, com 3 recomendações sobre questões de redes, cooperação, cultura e património. Portanto, são 12 recomendações que estão organizadas nestas 4 secções gerais, para tentar, então, mobilizar a nossa ação para os próximos anos. E elas surgiram, claro, como resultado da experiência que também tivemos das recomendações 2016-2019, que foram bastante bem acolhidas. Achamos que é importante este tipo de documento num plano nacional. E o que é que nós fizemos? Fizemos uma revisão crítica dessas recomendações. Muitos de vocês terão respondido a inquérito que foi desenvolvido no ano passado. e que tirou um conjunto de conclusões. Analisámos criticamente estas recomendações, quase verificando, através desse inquérito e através da avaliação do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior, se elas tinham sido atingidas, as principais metas. se nós tínhamos conseguido realizar ações neste âmbito, ou quais é que eram aquelas recomendações que, de modo algum, nós conseguimos mobilizar enquanto país, enquanto grupo, comunidade de profissionais das Bibliotecas de Ensino Superior. Fizemos, claro, estudo de documentos de referência. Há outras associações profissionais, outras associações de bibliotecas de investigação ou de instituições de ensino superior que também produzem esse tipo de documentos. ou há estudos que são muito importantes na área da transformação digital, na área do desenvolvimento de serviços educativos, que também foram referências para nós, onde se discutem tendências, onde se discutem desenvolvimentos recentes. portanto, ao nível das tecnologias também, planos de implementação de tecnologias de informação e comunicação, todos esses documentos foram importantes para nós e, claro, depois tivemos um olhar mais empírico, vá lá, onde olhámos a nossa realidade nacional, partilhamos experiências. Os encontros de bibliotecas de ensino superior que temos feito também todos os terianos são importantes também referenciais para este olhar atento e estratégico e, portanto, propomos aqui também um conjunto de 12 recomendações que não são agnósticas a um investimento estratégico que em determinadas áreas consideramos mais relevantes. Então vamos entrar agora na apresentação destas recomendações que são, então, nestes quatro vetores e que para o ensino e aprendizagem nós propomos reforçar as competências em literacia e informação, promover a fluência digital e o uso ético da informação, dinamizar espaços de aprendizagem e experimentação e criação de conhecimento. Vamos detalhar cada uma destas áreas e discutir cada uma destas áreas já de seguida. Para as questões do apoio à investigação, três recomendações fundamentais sumarizadas aqui nestes três eixos, capacitar para a prática da ciência aberta, viabilizar iniciativas editoriais e a publicação científica e académica e consolidar parcerias estratégicas no apoio à investigação. Para um eixo focado nos profissionais e nas organizações, fomentar o potencial inovador e o valor das bibliotecas de ensino superior, investir na capacitação dos profissionais, assumir o potencial de pioneirismo tecnológico, para um chapéu mais amplo de redes, cultura e património. Asegurar a preservação e difusão do património e a herança cultural e científica, estimular a oferta cultural e científica integrada e participar ativamente em redes de cooperação institucional e parcerias sociais. São recomendações, 12 recomendações, assim só com estes teasers, porque cada uma tem mais informação detalhada. Muitas das coisas nós fazemos, outras não fazemos de forma tão sistematizada, outras não investimos de facto, e aqui o que nós vamos tentar é mobilizar-nos à volta destes eixos de intervenção. Vamos, então, agora propor a todos que trabalhemos as primeiras três recomendações que estão neste chapéu do apoio ao ensino e à aprendizagem. E para o apoio ao ensino e à aprendizagem, vou apresentar, assim, então em mais detalhes as três e depois pedi à minha colega, Tatiana Sanches, que se juntasse também para refletirmos um pouco aqui em conjunto sobre alguns principais destaques que queremos fazer. Mas as três, então, recomendações apresentando são o tal reforço das competências em literacia estabelecendo estratégias de capacitação para públicos diversificados com recurso a formatos e canais variados, oferecendo programas de formação de qualidade que incluam abordagens integradoras, a definição de objetivos de aprendizagem e a planificação com recurso a referenciais internacionais. Ok? Veio aqui um destaque aos programas de formação, ao estabelecimento concreto de objetivos de aprendizagem e dos referenciais internacionais. Tatiana refletirá já de seguida um pouco mais sobre isso. A segunda é a questão de promover a fluência digital e o uso ético da informação. Questões absolutamente críticas atualmente no quadro do ensino. Desenvolver planos de intervenção pelas bibliotecas que promovam a fluência digital e a destreza no acesso à utilização dos meios tecnológicos, na aprendizagem e na investigação, sublinhando a importância do uso ético da informação e do direito à privacidade e a relevância da capacidade de interpretação crítica no combate às fake news, sustentando a mobilidade segura e responsável no universo digital. Cada recomendação tem por trás de si um conjunto de conceitos que depois precisamos de mastigar melhor, não é? A última recomendação neste primeiro eixo do apoio ao ensino-aprendizagem é dinamizar espaços de aprendizagem, experimentação e criação de conhecimento. Dinamizar e redesenhar os espaços físicos e digitais das bibliotecas de ensino superior através de fablabs, makerspaces, aprendizagem mobile ou outros, possibilitando a inovação, experimentação, descoberta e criação de conhecimento e adequando iniciativas e recursos à promoção de aprendizagens ativas, participadas e colaborativas. Pronto, ficam estas três primeiras recomendações deste eixo do apoio ao ensino e aprendizagem. Antes de entrarmos já com a partilha da Tatiana e porque nós vamos querer fazer isto para os próximos, fazemos aqui então o primeiro, eu vou entrar aqui no Mentimeter e pedir que todos possam, vou aqui abrir isto para se ver bem, ok, perfeito, e pedir que todos possam precisamente entrar em menti.com para começarmos a discutir secção a secção. E peço então para que vão usando o vosso telemóvel ou abrindo numa tab ao lado no vosso computador ou num browser à parte, onde possam entrar então em menti.com e entrar com este código que está aqui de 9603.26. Portanto, vamos só perder agora aqui um pouco mais de tempo, porque este tempo vai ser usado para as próximas discussões. Eu vou também fazer o mesmo aqui para ver também, para controlar o tempo. e se estivermos prontos, ok, vamos a isso para discutir estas recomendações, cliquem só aí no like, que é para vermos aqui muitos likes ao voar, que é para vermos também quantas pessoas já estão ligadas para atingirmos aqui um determinado número em face dos participantes. nós temos 174 participantes ligados, peço só. Portanto, isto é muito simples, é no vosso telemóvel, dá mais jeito se for no vosso telemóvel, mas também fazerem no computador, também não tem problema. Há alguém que tem o microfone ligado. Portanto, podem escrever menti.com, depois é vos pedido para pôr aí um código, introduzem o código 960326, e prosseguem para, portanto, o clique aqui no like, que é para nós sabermos que estão ligados. Estamos 174, eu gostava de atingir aqui um bom número para nós avançarmos aqui para a primeira discussão. E a primeira discussão são sobre estas três recomendações que vão voltar a aparecer aqui no ecrã, precisamente neste domínio do apoio ao ensino e aprendizagem. Ok, vamos avançar, já atingimos aqui metade dos participantes. De qualquer maneira, vou fazer aqui um refresh ao meu computador, para podermos aqui avançar com isto. Ok. Ok, vamos então, já estávamos aqui com um bom número, vamos avançar e vai-vos aparecer precisamente agora um novo slide aí à vossa frente, no ecrã, mas também no vosso telemóvel ou no vosso browser que estão a usar aqui o menti, com uma pergunta que eu gostava que vocês todos refletissem e já é também um processo individual que depois começa aqui a ganhar forma aqui coletivamente no ecrã. Portanto, em qual destas recomendações, estas três recomendações que nós propomos para a área do apoio ao ensino e aprendizagem, vocês pensam que se deverá investir mais esforço? Que olhando criticamente para estas três recomendações, que nós devemos investir tempo e dinheiro para apostar nos próximos dois anos, assim, se quisessem prioritizar. Enquanto vocês respondem e pensam um bocadinho individualmente sobre isto, chamava então a Tatiana para partilhar um pouco destas três recomendações, quais é que são os destaques que ela faria, também como uma das autoras das recomendações. Olá, então, boa tarde, obrigada Pedro por esta introdução. Então, aqui neste primeiro eixo estratégico, que trata do apoio ao ensino e à aprendizagem, nós sabemos que as nossas bibliotecas são dedicadas essencialmente a dar este suporte aos alunos em primeiro lugar, mas também aos professores nas suas funções de ensino. Como vocês veem, estas três recomendações têm aqui algo transversal, embora a primeira seja específica, direcionada para a literacia da informação, acabamos por perceber que a aprendizagem não é viável em ensino superior sem uma literacia da informação, isto é, sem o desenvolvimento de competências transversais que permitam ao aluno em desenvolvimento aplicar os conhecimentos. Portanto, trata-se aqui, no caso da primeira recomendação, eu sublinharia a necessidade que nós temos de desenvolver programas de formação mais específicos, para grupos específicos de utilizadores, sublinharia também o uso de referenciais internacionais, porque eles nos mostram como podemos aplicar estes conceitos, inclusivamente estudarmos mais um pouco a framework para a literacia da informação, que é um documento estratégico bastante importante, e depois vamos ver que a partir desses referenciais temos três palavras-chave muito importantes, são conceitos, são disposições para agir e são atitudes. E estas três palavras-chave vão estar também, de uma maneira ou de outra, ligadas às outras recomendações deste núcleo que é a aprendizagem e o apoio ao ensino e à aprendizagem. Ou seja, se nós pensarmos que, enquanto profissionais de informação a atuar no ensino superior, devemos estabelecer como prioridade uma formação para os nossos utilizadores em capacitação, para eles saberem pesquisar bem, saberem, digamos assim, usar bem a sua formação no seu percurso académico, percebemos que isso está interligado com a segunda recomendação que nos fala da fluência digital e o uso ético da informação. Então, isto significa que a fluência digital também tem aqui um fator, uma, digamos assim, uma característica ligada à interpretação e ao uso da informação. Porque se nós não conseguirmos ter capacidade para usar um browser, ter capacidade para fazer uma boa pesquisa num catálogo, ter capacidade de usar operadores booleanos, a nossa fluência digital não é assim tão boa. Claro que uma fluência digital implica para navegar na internet com segurança, saber o que é privacidade, saber o que é autoria e respeitar todas essas circunstâncias. E, finalmente, isto para vos dizer que, do meu ponto de vista, estes três, estes três eixos de recomendações estão interligados. E vejam a última recomendação deste núcleo, que se concentra na dinamização de espaços de aprendizagem, experimentação e criação de conhecimento, tem mesmo a ver com isto, com aprendizagens ativas, com nós potenciarmos a forma como os utilizadores descobrem, usam e criam novo conhecimento, não é? Eles têm que beber a informação, saber usá-la de uma forma competente, adequada e significativa e só assim é que são capazes de criar novo conhecimento. Então, este reforço de competências em com a literacia da informação com as formas adequadas vai promover a fluência digital e vai nos permitir também enquadrar a nossa oferta em termos de serviços, espaços, recursos para esta criação de conhecimento. Portanto, eu creio que este primeiro núcleo duro, digamos assim, das nossas recomendações, é algo que nós podemos pensar de uma maneira séria e aprofundada e a que nos podemos dedicar, claro, com níveis diferentes, como já estamos a ver aqui nas vossas reações, mas sempre pensando que umas vão influenciar as outras e que podemos ter resultados interessantes se nos dedicarmos a aprofundar um pouco a reflexão sobre estas matérias. Excelente Tatiana, muito obrigado. Agora, portanto, estamos a ver estas reações aqui de 180 pessoas, 109, que já votaram aqui na história, na forma como vão investir, priorizar a ação e a aposta nestes vetores aqui da intervenção. E é interessante, portanto, ver aqui que há aqui um, acima da média está aqui o reforço das competências em literacia da informação e a questão das ações para promover a fluência digital e o uso gráfico da informação. E uma aposta menos forte, por assim dizer, na questão da dinamização dos espaços de aprendizagem, experimentação, criação de conhecimento. Por trás disto são razões estratégicas ou de mais à vontade ou menos à vontade. Agora, nós queríamos dedicar aqui 15 minutos a cada recomendação, a cada pacote de recomendação. Portanto, se quiserem agora comentar, nós vamos querer sempre ter um ou dois comentários por cada parte, por cada secção, estejam à vontade. Vou só acrescentar mais uma ou duas ideias enquanto as pessoas pensam nas suas questões. Se alguém quiser falar, ponha só a mão no ar e ative o seu áudio. Mas eu queria só acrescentar que não me detive muito, mas aqui a segunda recomendação da fluência digital também é muito importante no âmbito das circunstâncias que estamos a atravessar, não é? Em que estamos praticamente todos nós ou já estivemos em teletrabalho. e mais do que nunca esta capacidade que nós temos de estar aqui numa reunião online, de saber também qual é a ética e a etiqueta online para nos reunirmos, saber também interpretar criticamente as notícias, tudo isso são situações que estamos a constatar que não são emergentes, já estão no nosso dia a dia. O combate às fake news é mais permanente do que nunca e, portanto, todas estas situações devem nos impelir a uma determinada ação, no sentido de nós ajudarmos também a essa mobilidade segura de que falamos aqui nesta recomendação. E aqui o que é proposto nas recomendações, muito concretamente, é que tendo nós esta noção, como dizia a Tatiana, carece a nossa intervenção de planos. Pedro, estás sem som. Eu caí, eu caí, foi alguém que me mandou abaixo. Não sei o que aconteceu, ok? Vamos seguir. Pronto, estava a dizer então que são estas ações mais planificadas que carecem as nossas bibliotecas de estruturar melhor para intervir mais nesta questão da fluência digital. Alguém tem algum comentário aqui no chat? Vamos partilhando aqui também no chat intervenções. Eu posso acrescentar na recomendação anterior que, no reforço das competências em literacia da informação, não está aqui de uma maneira explícita, mas eu acho que é muito importante voltarmos a falar nestas ideias dos conceitos. Ou seja, nós trabalhamos com um público-alvo, que são alunos do ensino superior, que têm que dominar em primeiro lugar matérias, não é? As matérias das suas áreas de ensino ou investigação, e eles trabalham com conceitos sem os quais não conseguem operacionalizar o conhecimento. E depois há uma área muito importante, que hoje em dia já não é uma tendência, é uma realidade, que são as disposições para a ação, a forma como a pessoa aborda a sua própria competência num campo de conhecimento, e as atitudes, ou seja, sermos curiosos na investigação, sermos resilientes, insistirmos, aprendermos com o erro, todas essas coisas são estratégias para capacitarmos também o nosso público para a literacia da informação. Como já perceberam, não é? Muito obrigado. Estou à espera das vossas questões. Muito obrigado, Tatiana, foi excelente. Podemos voltar a comentar estas três recomendações mais tarde, no final. Temos aqui um interessante feedback, que podem ver aqui nestes slides, aqui do Mentimeter. Muito obrigado pelo vosso feedback. Vamos então evoluir, avançar para o próximo pacote de três recomendações. Peço também aqui depois o apoio da Susana Lopes, também que se junta a mim, para nós depois comentarmos um bocadinho. Vamos ler então estas três recomendações e depois também ter mesmo um Mentimeter com outro tipo de pergunta para colher a vossa reação. E a primeira, então, como nós já há bocado apresentámos no resumo, foi capacitar para a prática da ciência aberta. Algo que está aí muito premente nas nossas ações e particularmente relacionado com a investigação. Então, a recomendação diz, reforçar as bibliotecas como agentes facilitadores e implementadores das políticas de ciência aberta, na promoção de atividades de formação, no desenho de serviços e no apoio à utilização de ferramentas para abertura de dados, resultados e métodos de investigação. No quadro dos princípios fer, este novo conceito, princípios fer-data, findable, accessible, interoperable e reusable, assumindo ainda um papel dinamizador e agregador de iniciativas de ciência cidadã. Portanto, aqui novos conceitos, como a questão dos princípios fer e de ciência cidadã, trazidos para dentro da ação das bibliotecas de uma forma mais sistematizada. A segunda, deste eixo, diz viabilizar iniciativas editoriais e a publicação científica e académica. Viabilizar. Portanto, apoiando a realização de projetos editoriais de cariz institucional para a publicação de revistas e livros, dinamizando o papel da biblioteca como editora e promotora do acesso aberto, de padrões de qualidade e de práticas normalizadas, viabilizando estratégias inovadoras e novos modelos de publicação. Insistimos uma vez mais, tal como nas outras recomendações, aqui no investimento nesta área da biblioteca a apoiar iniciativas editoriais, com foco nos novos modelos e nos modelos mais inovadores de publicação científica. A terceira e última do apoio à investigação é consolidar parcerias estratégicas no apoio à investigação. Afirmar a ação das bibliotecas como parceiras na investigação produzida na instituição, mediante estratégias alinhadas com a cocriação de valor ao longo das diferentes frases dos processos de investigação, nomeadamente nos domínios da seleção de publicações, curadoria de dados de investigação, revisão por pares, identificação de autoria e gestão de perfis de investigadores, métricas e visibilidade, entre outros. A importância da biblioteca não agir só, agir em colaboração, estabelecer parcerias críticas de valor cocriado com outros na instituição, é o foco, então, desta terceira recomendação. Portanto, são três recomendações no apoio à investigação, que a Suzana agora ajudará aqui a ler um pouco melhor, mas que para isso também pedimos o contributo, então, de todos, e pedimos também que continuem ligados aqui no Menti, acho que o slide já terá avançado aí no vosso Menti, para uma nova pergunta, se não tiver avançado vocês clicam em atualizar, para aqueles que, entretanto, se juntaram, vão a menti.com, escrevam o código 960326, comecem então a responder como classifica as seguintes recomendações, destas três recomendações do apoio à investigação, quanto ao grau de dificuldade da aplicação prática. Olhando vocês a vossa realidade, a vossa biblioteca em concreto, o quadro pessoal, o quadro de investimento, as relações políticas, estratégicas, de gestão, etc., como é que classificam, não é, o grau de dificuldade que têm, se quiserem investir fortemente nestas três recomendações. E, entretanto, a Suzana, como também uma das autoras, um dos membros do grupo de trabalho que produziu estas recomendações, comentava também aqui, fazendo alguns destaques. Em primeiro lugar, boa tarde. O que é que eu destaco neste conjunto de recomendações? Acho que, nas três, apesar de só a terceira é que ter este nome de consolidar parcerias estratégicas, eu acho que as três, nas três, as parcerias estratégicas são o fundamental. Criar parcerias com os gabinetes da pré-investigação, com os investigadores, com quem está a produzir investigação na nossa instituição. Acho que isso é fundamental. É difícil para alguns, mas nós temos as competências e temos que dar a conhecer aquilo que nós sabemos fazer. Muitas vezes nós não damos esse passo, dar a conhecer aquilo que sabemos fazer. Portanto, eu acho que reforçar estas parcerias no apoio à investigação e a capacitação para a prática da ciência aberta ou para a investigação. As bibliotecas de ensino superior já têm muitas competências nesta área. Nós já apoiamos os investigadores de forma individual e de forma informalmente. E era importante tornarmos esse trabalho mais visível. Às vezes é uma coisa de boca em boca, não é? Nós ajudamos um professor que fica satisfeito com o nosso apoio e que partilha com o outro, mas tentar fazê-lo de forma mais proactiva e mais sistemática para chegarmos a mais pessoas. Acho que essa é a grande dificuldade. Pedro, estavas a falar que quando estivéssemos aqui a responder ao Mentimeter, pensarmos nas nossas equipas, no que é que nós temos. E nós temos muito este hábito de olhar para estas questões e dizer ah, na minha biblioteca não vai ser possível. Nós somos três, nós somos quatro, nós somos seis. Não vai ser possível. Isto só é possível naquelas grandes bibliotecas. E de facto nós não conseguimos fazer tudo. Mas podemos tentar fazer uma destas coisas e tentar fazer bem. É difícil para mim, enquanto bibliotecária, pensar como é que eu vou fazer esta de viabilizar iniciativas editoriais e publicação científica e académica. Nós discutimos muito isto dentro do grupo. É difícil. Mas se nós pensarmos que podemos de repente ir falar com um centro de investigação, depois falar com o outro. Eles até têm uma vontade, mas não sabem muito bem como fazer. E nós conhecemos as ferramentas, sabemos como é que se pode lá chegar. Temos colegas, como os colegas da Universidade do Minho, ou da Universidade da Aveira, haverá outras, agora só me lembro destas, que já têm um papel nesta área. E nós podemos pedir ajuda e de repente nós temos ali a solução para um problema. Que não é só de um centro de investigação, pode ser de todos os centros de investigação que têm esta vontade. Que sozinhos não conseguem lá chegar. Mas que todos juntos podemos fazer alguma coisa interessante de divulgação, de investigação, daquilo que é feito. Também, nesta questão da capacitar para a ciência aberta. Eu quando digo ciência aberta dá-me sempre vontade de rir, porque os meus colegas brincam um bocadinho comigo. Mas de facto, há tanta coisa que nós podemos fazer. Nomeadamente, nesta divulgação do que é que existe lá fora, o que é que existe disponível, o que é que existe cá dentro, o que é que há disponível de ferramentas. Porque há mesmo muitas ferramentas que foram criadas nos últimos anos para a apoio, à investigação e à divulgação daquilo que é feito. Há disponibilização de dados de investigação, por exemplo, ao apoio para a gestão de dados científicos. Tudo isto que foi criado nos últimos anos, existe tantas ferramentas e nós temos esse conhecimento. E podemos, coisas tão simples como fazer, como disponibilizar no nosso site da biblioteca, dar informação um bocadinho prática, lá está. Às vezes nós não conseguimos ir mais além, não conseguimos pensar em infraestruturas de publicação, mas conseguimos fazer outras coisas e divulgar o que já está feito. E que pode ser útil aos nossos investigadores e aos nossos docentes. Às vezes, mesmo começando pequenino, temos que chegar um bocadinho mais longe, mas olhar de uma forma mais prática, talvez seja a forma de começarmos a pôr estas coisas todas, lá está em prática, em ação. E acho que, eu penso aqui nesta biblioteca onde estou, que é relativamente pequena, com uma equipa pequena. Eu olhei para isto e pensei logo, o que é que eu posso fazer? Eu não me posso pôr aqui, de repente, já a fazer coisas, assim, de grande impacto. Mas posso fazer aqui pequenas coisas que vão ser de grande impacto para um investigador e depois para dois e depois para três e alcançar, assim, um conjunto de pessoas que vai estar a apoiar a biblioteca sempre que... Desculpa, eu estava aqui a fazer muito. Apoiar a biblioteca também quando nós precisarmos deles, porque estas parcerias são boas, porque quando nós ajudamos, quando nós precisamos de volta, eles também nos apoiam a nós. E aí cria-se a tal sinergia que é precisa para nós andarmos com as coisas para a frente. Muito bem, Susana. Basicamente é isto. Obrigado. Vamos já aqui, quem quiser também partilhar alguma questão também pode. Entretanto, já temos aqui umas boas reações. Não se desliguem, ok? Mantenham-se aqui ativos. No Menti, liguem-se ao Menti e partilhem a vossa opinião. Acho que é muito importante também termos esta visão crítica. Aqui perguntávamos se há bocado era o maior investimento, agora é qual é que é o grau de dificuldade e percebe-se que podemos dizer que as pessoas consideram estar melhor preparadas para abordar a recomendação de capacitar para a ciência aberta, 3.1, e depois onde há, poderia-se dizer, maior grau de dificuldade em agir concertadamente é na questão do apoio e da viabilização de iniciativas editoriais e a publicação científica e académica como a ação direta das bibliotecas. E também, aqui próximo, a questão da consolidação das parcerias estratégicas no apoio à investigação, que é absolutamente crítico, como dizia a Suzana, transversal a todas estas, nesta área da investigação em particular, mas eu diria que é transversal a grande parte da ação que nós fazemos, não é? Ok, se alguém quiser partilhar algum ponto quente já, desde já, pode fazê-lo, se não avançamos e depois no final fazemos. Também qualquer membro do grupo de trabalho que queira partilhar abertamente a discussão e a reflexão que tem, pode fazê-lo, também podem ir partilhando aqui no chat, à medida que vamos falando aqui também. A Helena Leitão também fala aqui que é sempre complicada. Há duas pessoas que levantaram a mão. Mas já havia desde o início. Ah, ok. Mas se quiserem podem ligar o microfone, eu posso verificar aqui. Eu, caso, tinha reparado, não sei se são as mesmas, mas reparado no início que havia pessoas que tinham carregado no botãozinho a brincar aqui no sistema. Sim, já liguei o microfone. Ok, ok. Eloy, se a que quiser falar. Sim, eu tinha levantado a minha mão, mas... Ah, não, tu não eras uma das... Sim, sim, sim. Eu vi uma pessoa que tinha a mão levantada antes de mim. Era engano. Mas acho que já estava desde o início. Tá, obrigado. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos e parabéns ao trabalho, pelo excelente trabalho que fizeram. Acho que as recomendações estão muito bem, muito alinhadas. E eu só queria fazer aqui, portanto, são duas pequenas notas, uma relativamente à primeira recomendação e outra aqui deste grupo e outra relativamente à segunda. Quanto à primeira, eu acho que no título, provavelmente, basta ter ciência aberta como está, mas acho que talvez, a minha sugestão era que talvez pudesse ser útil e enriquecedor existir alguma referência às questões da investigação responsável e das questões éticas e, digamos, e de uma... Porque acho que é uma dimensão cada vez mais importante. é a questão da ciência ao serviço da sociedade e, digamos, e de uma ciência com padrões éticos e com preparações éticas e sobre as consequências da sua própria atividade, etc. e que responda às necessidades da sociedade. Portanto, talvez aqui uma pequena referência no texto a isso fosse útil. Na segunda, digamos, eu acho que ela está muito bem. A minha... Portanto, não tenho, neste momento, nenhuma sugestão, digamos, em concreto, mas ao mesmo tempo, acho que nós falamos cada vez mais em infraestrutura, e é certa forma isso que está a ser proposto, em infraestruturas, digamos, da comunidade. A academic-led infrastructure, ou institutional-led, ou seja, em contraponto com o sistema de comunicação científica que está, digamos, controlado por fornecedores de serviços comerciais, portanto, e as bibliotecas, exatamente, e acho que é o que estão a fazer em muitos locais, as bibliotecas são aquela, digamos, são aquele lugar que podem dar a sustentação a essas infraestruturas da comunidade e infraestruturas institucionais. Também é uma questão de redação, portanto, eu acho que o conteúdo está muito alinhado, e eu, se tiver oportunidade, posso tentar depois, com mais tempo, fazer alguma sugestão em concreto. Mas parabéns e muito obrigado pelo vosso trabalho. Excelente. Muito obrigado, sim. Tomámos nota aqui destas duas importantes referências, portanto, sigam aqui também o exemplo do Eloy, sejam à vontade, porque isso é uma apresentação pública, como eu disse, vamos discutir e no final do mês queremos apresentá-las, e estão aqui duas importantes referências à questão das infraestruturas sustentáveis nesta recomendação e à questão da referência à investigação responsável na parte da ciência aberta, é um conceito claramente que poderemos vir a introduzir. Para fechar então esta parte, só fazer aqui um cheque aqui ao chat e às respostas, muito obrigado por termos aqui mais respostas, mantém-se mais ou menos o mesmo nível de perguntas. A Helena Leitão também diz que é sempre complicada a questão da capacitação para a ciência aberta, porque ainda há alguma reticência por parte de alguns investigadores, particularmente alguns mais conservadores. Ok. Por isso temos que continuar com esta área da capacitação. Suzana, muito obrigado e agora pedia então à Diana que se juntasse aqui a mim também para me apoiar aqui a ler então estas três recomendações que sufocam aqui mais de um olhar às nossas instituições e ao nosso desenvolvimento profissional. É sempre importante ter como uma linha orientadora, no final podemos discutir um bocadinho isso, que estas recomendações são para nós, são para as nossas instituições, mas nas nossas instituições não estão só os profissionais das bibliotecas, são também os responsáveis, os reitores, os presidentes dos institutos politécnicos, os vice-reitores, os responsáveis, os administradores, etc. Portanto, há também aqui esta dimensão da organização. Então aqui o que nós propomos são as seguintes três, fomentar o potencial inovador e o valor das bibliotecas de ensino superior. Potenciar a inovação e a melhoria contínua, valorizando o papel das BES, através da adoção sistemática de indicadores de desempenho, da promoção ativa da mudança e da incorporação de metodologias de gestão de projetos e de trabalho colaborativo num compromisso com a integração dos bibliotecários em equipas multidisciplinares e de investigação. Portanto, um foco muito particular à questão dos indicadores de desempenho, da abertura, e não só abertura, da promoção ativa da mudança contínua. Com um foco particular em ter metodologias de projeto, metodologias de projeto que nos ajudem nestes aspectos inovadores e de mudança. A segunda, na área profissional e organizacional, investir na capacitação dos profissionais. Incrementar estratégias para o desenvolvimento das competências dos profissionais de informação face aos desafios da era digital, fomentando nestes a autoaprendizagem e a prática de investigação, assim como a participação em programas de formação para a construção de conhecimento especializado, que se reflita em valor para a comunidade. Todos nós sabemos da importância da formação contínua, mas temos que ter noção de que temos que ser proativos nesta área, questões da autoaprendizagem e também de uma prática contínua de querer saber mais e de investigar em determinadas áreas são muito importantes. Por último, assumir o potencial de pioneirismo tecnológico, assumir o papel das bibliotecas de ensino superior como agentes de mudança e de pioneirismo tecnológico, líderes parceiros e implementadores das tendências emergentes do ensino superior no âmbito da gestão da informação e do ensino-aprendizagem, reforçando a posição influente das bibliotecas e dos seus profissionais no quadro institucional. Uma recomendação que foca essencialmente na importância das bibliotecas se manterem sempre na linha da frente, serem o primeiro front office dos utilizadores e com um pioneirismo tecnológico focado na funcionalidade e não somente na tecnologia. Pronto, antes de passar então a palavra à Diana, avançar também para o outro Mentimeter e colher aqui a vossa opinião e aqui, portanto, peço que também continuem ligados ou que façam aí refresh ao vosso Menti ou vão ou a parqueles que ainda não foram ao menti.com 960326. E agora aqui perguntávamos, comparávamos as recomendações. Qual destas recomendações consideram ter maior valor estratégico para a afirmação da biblioteca? Estamos agora a falar dos profissionais e das organizações dentro da vossa instituição, apostando fortemente numa destas recomendações, qual é aquela que estrategicamente posiciona melhor a biblioteca? Enquanto vão respondendo, a Diana também comenta já aqui, em representação do grupo de trabalho, estas três recomendações deste vetor profissional e organizacional. Força, Diana. Sim, boa tarde, mais uma vez. Pronto, antes de mais, só algumas ideias breves para comentar e para dar aqui um bocadinho mais de informação acerca do que é que a gente descreve. Permite-me afirmar que estas recomendações, estas três recomendações deste eixo, só poderão, portanto, ao serem aplicadas, permitirão também que as outras recomendações dos outros três eixos venham também a ser aplicadas, ou seja, são transversais, na medida em que, através destas questões organizacionais e de formação profissional, só assim é que poderão vir a ser implementadas, de certa forma, as outras recomendações dos outros eixos, e por isso são estratégicas. e também, de alguma forma, se assim que posso dizer, prioritárias. Em relação à primeira, portanto, este eixo ao desenvolvimento profissional e organizacional, em relação à primeira, que é fomentar o potencial inovador e o valor das bibliotecas de ensino superior, chamaria a atenção para três ideias que têm a ver com os indicadores de desempenho que são fundamentais. Já agora chamo a atenção para o facto do grupo de bibliotecas de ensino superior da VAD ter também um projeto em andamento relativamente a indicadores. E estes indicadores terão que ser, obviamente, adaptados à nossa realidade, de forma a que possamos também demonstrar o tal valor de muitas das ações que são desenvolvidas e que muitas vezes não chegam a ser demonstradas. Depois, um outro tópico tem a ver com a questão da metodologia de gestão de projetos e com a gestão da mudança que é fundamental e que, de facto, desde há alguns anos sentimos sempre que são grandes desafios para a gestão e para os técnicos. E poderá implicar, neste domínio em particular, por exemplo, uma necessidade de restituração de equipas e de atualização de competências, caso se aplique, como é óbvio. Portanto, deixo nesta ideia. Ainda nesta primeira recomendação, chamaria a atenção para o trabalho colaborativo e a integração de bibliotecários em equipas multidisciplinares. De facto, é fundamental. Nós sentimos isso no dia a dia. E a abordagem colaborativa e de integração com outros organismos, com outras unidades da instituição, acho que acaba por trazer aqui uma efetivação desta recomendação. No fundo, o que permite-me dizer é fazer o que ainda não foi feito, se é que ainda este domínio, e pronto. Passando à segunda, que é investir na capacitação dos profissionais, as duas outras palavras-chave que me gostava de destacar têm a ver exatamente, então, com aquilo que já foi falado aqui hoje, era digital, e a necessidade de formação regular das práticas de autoaprendizagem interiorizadas. Esta questão da autoaprendizagem, eu acrescentaria, para além daquilo que é dito na recomendação, que é fomentar nos colaboradores, nos funcionários, práticas de autoaprendizagem, a verdade é que no dia a dia, muitas vezes, e isso em conversa com muitos colegas, percebemos que muitas vezes há falta de tempo. Falta de tempo, muitas vezes até para formação formal e mais ainda para esta dita autoaprendizagem. E nesse domínio é fundamental que criemos tempo para esta autoaprendizagem regular. Depois, a última recomendação deste texto, assumir o potencial de pioneirismo tecnológico, eu chamava a atenção, de facto, para aquilo que também já foi dito aqui pelo Pedro, quando estava a falar desta recomendação, que é chamar a atenção para esta questão de sermos pioneiros e acompanharmos iniciativas do ensino superior, eu chamava, dava como exemplos, por exemplo, projetos de ensino à distância, que hoje em dia, tendo em conta a situação que vivemos, são ainda mais relevantes e fundamentais, ou seja, estarmos atentos a questões ligadas a plataformas de gestão de informação, e isso numa perspetiva muito de colaborativa com os serviços de tecnologias e de informática das instituições, e, por outro lado, junto da aprendizagem e da investigação, nomeadamente no ensino à distância, em projetos inovadores no ensino à distância, e outros. Pronto, eu penso que ficarei por aqui. Obrigada. Muito obrigado. Se alguém também quiser intervir, agora, há bocado tínhamos as duas pessoas que estavam a gerir a sessão, não estavam atentos aqui ao levantar da mão, mas se vocês já à vontade para ativar o microfone, se quiserem falar. Temos aqui interessantes respostas, muito obrigado, já temos aqui mais de 100 respostas, portanto, há aqui, claramente, um maior valor estratégico para a questão de investir na capacitação dos profissionais e de procurar, junto de quem de direito, fomentar o potencial inovador e o valor das BES, sendo que não é tão crítico do ponto de vista estratégico a questão do pioneirismo tecnológico, mas pronto, há aqui um 47% aqui de nós, responde aqui na questão da capacitação dos profissionais, que é, como dizia a Diana, absolutamente fundamental para a realização de muitas das outras, ou para a realização sustentada e de forma, portanto, bem programada, de outras recomendações que nós temos aqui sugeridas. Alguém quer falar? Só vou ler aqui o comentário de Licínia Santos, que ela diz, no respeito à formação à distância, este momento que vivemos traz uma excelente oportunidade para as bibliotecas, permitindo, claramente, uma maior e melhor interação entre utilizadores e bibliotecas explorando fatores tecnológicos. Ok, obrigada, Licínia, é isso mesmo. Sim, o próprio grupo de trabalho, esta questão da situação em que vivemos, em que há um maior reforço da transformação digital que estávamos a assistir, e uma maior urgência e premência, levou-nos a ponderar um bocadinho, se não introduziríamos algumas mudanças às recomendações, mas pelo contrário, achamos que a grande parte das recomendações estão até bastante alinhadas com esta premência do maior reforço ainda da transformação digital, e, portanto, aqui não mudámos o nosso roadmap que tenhamos estabelecido, mas claro que esta questão, pensarmos um bocadinho o que os nossos serviços e a nossa ação à luz do reforço do digital é fundamental e à distância. Ok, não havendo aqui mais comentários, avançamos, temos aqui ainda, nós como sabem, temos isto previsto para uma hora e meia, ainda estamos aqui a 29 minutos das 4, queremos cumprir aqui com o tempo para todos nós irmos à nossa vida, continuar aqui com este webinar, e agora chamava aqui a colega Ana Alves Pereira para se juntar a mim também para este último chapéu, vá lá, o último eixo das nossas recomendações, as últimas três recomendações das 12, no âmbito das redes, cultura e património, e as recomendações são as seguintes, assegurar a preservação e difusão do património e a herança cultural e científica, afirmar as bibliotecas do ensino superior como plataformas facilitadoras que asseguram a curadoria, a preservação e a difusão do património e a herança cultural e científica, construída com base na informação impressa digital, publicações, sítios web, dados de investigação, entre outros. Estamos sempre muito preocupados e focados na nossa dimensão do acesso e da visibilidade, mas não podemos esquecer que temos que ser estas plataformas facilitadoras da curadoria e da preservação, e não só do que é normal, também temos outras responsabilidades em tudo o que nasce digital hoje em dia, não é? A segunda é estimular a oferta cultural e científica integrada. Desenvolver um programa cultural, uma programação, desculpe, desenvolver uma programação cultural e científica consistente, através da oferta de atividades que contribuam para a formação integral dos estudantes, fomentando a cidadania, a fruição cultural e a participação ativa na sociedade, extensíveis a toda a comunidade académica e comunidade envolvente. Portanto, aqui aparecemos também de uma forma ativa, que muitos já fazem, mas onde há é aqui uma programação consistente nestes domínios culturais e científicos mais amplos. E a última, deste último eixo, participar ativamente em redes de cooperação institucional e parcerias sociais. Protagonizar a criação e a dinamização de redes, de cooperação e potenciar parcerias sociais, nomeadamente em programas e projetos intra-institucionais, locais, nacionais ou internacionais, de caráter transversal e inclusivo, para a promoção e divulgação do conhecimento e aproximação das bibliotecas do ensino superior à sociedade. Portanto, a importância das redes entre nós, entre bibliotecas, entre instituições, mas as redes com o meio envolvente para se gerar aqui o maior valor social das BES. Pronto, são estas as três recomendações e as últimas das doze, para este último eixo, para a qual também temos uma pergunta que gostaríamos que continuassem ativamente aqui a responder, é muito interessante, o Mente e Mitter está aqui muito ativo. E a última pergunta, antes de a Ana também partilhar aqui a visão do grupo para estas três recomendações, é qual destas recomendações considera vir a ter mais impacto na sua comunidade? Mas há aqui três recomendações, assegurar a preservação, a difusão do património, estimular a oferta cultural integrada, participar ativamente em redes, elas têm diferentes impactos. Vamos aqui um pouco a partir da vossa opinião e da vossa visão para a vossa biblioteca, qual é que consideram ser o impacto destas recomendações na vossa comunidade e aqui comparar um pouco as três, não é? Ana, força, enquanto as pessoas respondem aqui, partilha um pouco aqui os destaques do nosso grupo. Muito bem, obrigada, boa tarde. Eu destacaria aqui três ideias-chave neste conjunto de recomendações, que será a preservação e difusão do património, oferta cultural, redes de cooperação. Aqui é interessante porque eu acho que este conjunto de recomendações, se calhar são aqueles dos quatro conjuntos que se calhar vão fazer os bibliotecários saírem um bocadinho mais da caixa. Porquê? Porque tem aqui muitas coisas novas, a questão da curadoria da informação, a questão da preservação da informação em suporte digital, o termos um papel não só em guardarmos as coleções e darmos o livro ou o que está em papel, mas também termos esta função de partilhar conhecimento, de fazer com que o conhecimento chegue a todos independentemente do suporte e da plataforma onde se encontra, portanto isso é um papel muito importante para as bibliotecas. Depois esta questão da oferta cultural, de uma forma consistente, pensada, como também contributo para a formação dos estudantes, porque é muito importante nós formarmos bons médicos, bons engenheiros, bons advogados, seja lá o que for, mas também é importante que as instituições de ensino superior percebam que estão a formar pessoas e que a componente cultural é muito importante. E se os estudantes que estão numa fase muito importante da vida, uma fase de esponja e que se calhar têm uma disponibilidade de tempo que nunca vão voltar a ter outra vez na vida, é muito importante que as bibliotecas tenham a consciência de que têm também este papel, que é um papel e uma oportunidade para contribuir para a formação integral dos estudantes, mas também de uma forma extensível a toda a comunidade académica e até à comunidade envolvente. E, portanto, esta ideia de rede que a biblioteca saia do seu espaço, que se alargue à comunidade académica, que se alargue à comunidade envolvente. Também as universidades já não querem estar fechadas só no seu nicho, as universidades e os politécnicos, portanto todas as instituições de ensino superior não querem estar fechadas no seu nicho e, portanto, é fundamental e é estratégico para o reconhecimento do valor das bibliotecas que haja esta abertura, o estabelecimento de parcerias, o trabalhar em conjunto, participar em projetos desafiantes e eu penso que isso é fundamental para o reconhecimento do valor e consolidar a importância estratégica das bibliotecas junto da comunidade, não só académica, mas também da comunidade em geral. Pronto, e acho que fico por aqui. Muito obrigado, Ana. Temos também já aqui um bom número de respostas aqui para todos nós podermos analisar e pronto, aqui a questão do impacto na nossa comunidade está aqui com maior foco a questão desta recomendação de assegurar a preservação e difusão do património e a herança cultural e científica, que as bibliotecas de ensino superior também têm as responsabilidades, não só no acesso e no levar para fora, de dentro para fora, o conteúdo que se produz e todo o output educativo e científico, mas também assegurar, não é? Ter esta responsabilidade. E a questão da participação ativa nas redes também merece aqui destaque em termos de impacto, mas claramente aqui quase metade dos que responderam foca aqui na assegurar o impacto. Eu sei que as pessoas tendencialmente podiam querer responder mais do que uma, não é? Mas pronto, nós fizemos só aqui uma única resposta, só para mesmo ser aquela top 3, não é? Top 1 que vocês escolhiam. Muito obrigado aqui pelas respostas e nós agora temos então o tempo mais ou menos controlado para avançar aqui para uma discussão mais ampla. As recomendações que vocês têm, as com vocês, julgo que a própria apresentação sim, sim, ok. A própria apresentação, o PowerPoint também já está aqui partilhado, eu queria ter feito logo no início, mas estava aqui à espera, mas ele não estava a demorar a sincronizar, então não consegui partilhar logo no início. Mas pronto, juntam-se aqui as minhas quatro colegas do grupo, qualquer membro do grupo que queiras juntar à conversa, agora é o momento para isso. E enquanto geramos aqui, abrimos... O comentário da Alicínia, posso só aqui ler o comentário da Alicínia, que diz, considero que a participação ativa em redes de cooperação vai permitir às bibliotecas consolidarem muito a sua posição estratégica. Este momento em que vivemos é também uma oportunidade nesse sentido. Obrigada, Alicínia. Pronto, avançava aqui para um último Mentimeter que temos, que é um slide que fica um pouco, vá lá, olhando agora, não é? Uma forma transversal às duas recomendações, a partir dos três, dos quatro eixos. Que prioridade é que estabelecem para a implementação destas recomendações? Se vocês, tendo responsabilidades mais ou menos na vossa biblioteca, como é que iriam prioritizar esta lista de 12 recomendações? Pronto, vão respondendo, enquanto vamos respondendo e vamos vendo as respostas, comentamos aqui. Portanto, abro aqui prioritariamente a quem está no chat a participar, se quiser ativar o áudio ou a vossa câmera, se quiser dizer mais alguma coisa, em jeito de comentário à recomendação em si ou mesmo sugestão de melhoria, como já fez o Eloy. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer hoje é que apresentamos publicamente, queremos obter input durante este webinar e nas próximas duas semanas e depois, no dia 26 de maio, em que vamos fazer o segundo workshop das BES, apresentamos, fechamos as recomendações e apresentamos para a comunidade. Fechamos esta versão, não é? As recomendações e apresentamos para a comunidade. Não havendo aqui ninguém que queira comentar, não sei, sejam à vontade, aos membros do grupo, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, por favor, juntem-se aqui, estejam à vontade para comentar. Vamos então aqui também avançando aqui com as prioridades, entretanto, Tatiana, Suzana, Diana, Ana, se quiserem... Se calhar, relativamente a isso, nós no grupo não chegamos a falar nesse pormenor, mas mesmo que não seja agora de imediato, se houver alguns presentes que querem enviar algum tipo de sugestão depois de ler com um bocadinho mais de tempo, que não seja agora aqui neste momento, se calhar podíamos, durante o dia de hoje... Durante as próximas duas semanas, sim, sim. Durante as próximas duas semanas. Por e-mail, por exemplo. Sim, sim. Partilhamos já aqui no final. Posso comentar qualquer coisa? Olá a todos. Sim, sim. Podem-se apresentar. Sim, sou a Ana Migueis, trabalho na Universidade de Coimbra, tenho tido funções de coordenação das bibliotecas da Universidade de Coimbra. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer esta iniciativa e a possibilidade de haver tanta gente a participar, que acho que é uma forma muito útil e muito eficaz de podermos, de alguma forma, refletir convosco, de ter uma abordagem mais concreta de cada um dos eixos que foi aqui considerado mais importante referir. Dizer-vos que acho que há aqui uma cobertura muito abrangente das várias atividades, soluções e da própria importância que pode ser atribuída às bibliotecas de ensino superior. E, portanto, há aqui muito, há aqui muita informação, há aqui muito por onde avançar e por onde melhorar. E eu gostaria de realçar a componente, a última, que foi depois comentada pela Ana Alves Pereira sobre a capacidade ou a possibilidade que as bibliotecas também têm de intervir na área da cultura e do património. E faço porque na Universidade de Coimbra há um particular cuidado e há uma importância muito grande do património documental que existe e tem havido um esforço muito grande do lado das bibliotecas ou do lado de uma equipa que está muito ligada às bibliotecas e tem conseguido dinamizar não apenas a preservação digital, mas também a divulgação de todo esse património e tem vindo a melhorar as ferramentas, as plataformas, as acessibilidades e a forma de construir parcerias e comunicar com outros parceiros. Portanto, é uma área onde nós podemos ganhar muito valor, onde podemos melhorar muito a imagem que é dada pelas bibliotecas, a imagem e o trabalho que é realizado pelas bibliotecas, porque nós apoiamos-nos muito, não apenas no valor da imagem e da informação que é disponibilizada, mas também no tratamento técnico que é feito por bibliotecários. Portanto, todos os metadados que existem para descrever os documentos que ali são disponibilizados, para além do valor fundamental que é o da imagem, do documento, toda a informação de descrição é feita por bibliotecários. Isso é um aspecto que interessa reforçar e tem a ver muito com as competências nesta área que os bibliotecários têm vindo a desenvolver. Mas isto é apenas um exemplo, mas não queria deixar de fazer este comentário e de agradecer o trabalho que têm feito com estas recomendações, com a preocupação em divulgá-las e eu penso que há aqui muito trabalho que pode ser feito a partir daquilo que vocês estão a começar a produzir. Excelente, Ana Migueis, muito obrigado aqui pelo comentário, sim, também pela sugestão. Inevitavelmente, como imagino, um processo de refeição das recomendações obriga-nos a pôr assim de lado algumas áreas, não é? Porque não dá para prioritizar tudo e, portanto, nós outra vez tínhamos proposto 10 recomendações, nesta vez chegámos à dúzia, mas claramente para elas terem impacto não podem ser 20 ou 30 e, portanto, há sempre aqui que prioritizar algumas áreas. Esta questão da forma como a informação é estruturada, dos metadados, é muito importante e tomámos nota. Pedro, não sei, a Susana já respondeu, mas há aqui uma pergunta da Maria João Barradas sobre a questão dos indicadores, que considera muito importante avaliar as bibliotecas através de indicadores de desempenho. A data tem novidades nesse sentido? Pronto, é um bocadinho fora das recomendações, mas como a Maria João diz que parece que a Diana mencionou algo sobre isso. Ok, ok, ok. Sim, podemos responder rapidamente, em 30 segundos. Portanto, foi feito um trabalho, iniciado um trabalho de preparação dos indicadores estatísticos para as BES de Portugal, com participação muito ativa de toda a comunidade, quer tenha sido há 3 anos num workshop, mais tarde com o desenvolvimento de um projeto piloto e depois com a discussão das conclusões desse projeto piloto no ano passado no encontro das BES. Mas, atualmente, temos fechado os indicadores que queremos pôr para Portugal, é um trabalho do grupo de trabalho, com participação de muitos outros, de muitos outros bibliotecários e muitos outros responsáveis de bibliotecas, e queremos apresentá-lo o mais breve possível, já devia ter sido em abril, vai ser de certeza nos próximos tempos. Há 13 bibliotecas que se ofereceram no encontro das bibliotecas de ensino superior em junho do ano passado para iniciar a parceria do uso destes indicadores estatísticos, uma forma de benchmarking, e, portanto, vamos avançar. Temos tudo preparado para... ou melhor, temos os indicadores preparados, tudo em termos de sistema, etc. Não temos tão finalizado, mas temos tudo preparado para arrancar com o projeto, de uma forma robusta, 100%, claramente os indicadores estão, o documento dos indicadores, que servirá de guia. O sistema para a recolha dos dados necessitará de ser claramente melhorado nos próximos tempos, mas está pronto para iniciarmos com estas 13 bibliotecas, ou as outras que se vão juntar a nós. Em termos de plano de ação, só para deixar concreto, é publicar os indicadores e divulgá-los, serão publicados brevemente na nossa comunidade, na nossa coleção do Zenodo, no repositório, e depois será feito um webinar com estas 13 bibliotecas e convidadas outras. A Universidade do Algarve, é uma das que participou no piloto e que estará integrada nestes indicadores estatísticos. E, portanto, os indicadores poderão ser um contributo para aquela tal recomendação. Ok, mais algum comentário? Alguém também algum comentário vosso, ou alguma coisa que queiram acrescentar, ou algum comentário também a estas prioridades? Vamos também aqui ler, eu estava aqui à espera que chegássemos aqui a 100 respostas. Eu chamava a atenção para estes resultados das prioridades, e é muito curioso que, eu acho que não estou a conseguir ver bem mesmo com óculos, mas parece-me que a que está no topo é o investimento na capacitação dos profissionais. É só interessante perceber que realmente continua a ser uma das... Sim, sim, é verdade, 8.3, investir na capacitação dos profissionais, 8.3, depois 8.1, a questão de reforçar as competências em literacia de informação, depois segue-se a promover a fluência digital uso ética da informação, a fomentar o potencial inovador das bibliotecas de ensino superior e a participar ativamente nas redes. Ok, mas isto vai variando, mas acima da média estão aqui seis recomendações que foram estas que eu li, também consolidar as parcerias estratégicas do apoio à investigação e a questão da ciência aberta também, acima aqui da linha da média. Algum comentário? Não sei se está aí alguém a levantar a mão. Eu, se calhar, fazia aqui uma pergunta que podem responder no chat, até que ponto é que acham importante estas recomendações chegarem aos dirigentes das vossas instituições e se acharem sim qual a melhor forma de estas recomendações poderem chegar até eles? Não sei se há aqui alguma sugestão, alguma partilha que queiram... Sim, entretanto, enquanto as pessoas vão aqui também comentando ou comentando também este desafio da Ana, eu passava só aqui mesmo para o último slide para perceber quais é que são os próximos passos, isto não invalida que nós tenhamos aqui mais cinco minutos ainda para fazer comentários, etc. Queremos terminar às 16, portanto, estamos dentro do prazo. O que é que segue relativamente a estas recomendações? E é uma dessas coisas que a Ana referiu. E, entretanto, a Ana talvez possa também partilhar aí no chat. O e-mail é muito fácil, é bad.bat.pt, mas se tiverem algum comentário nas duas próximas semanas enviem comentários, sugestões para bad.bat.pt. O secretariado da BAT fará chegar ao grupo de trabalho todas as vossas recomendações, quer sejam correções, sugestões de melhoria, acrescentar alguma recomendação, propor-nos que pensemos com a atenção de alguma recomendação, mas, portanto, estamos nesta fase e nós no dia do workshop, o segundo workshop das BES, no dia 26, vamos apresentar e queremos tê-las publicado nesse momento, portanto, ter um digital object identifier publicado num repositório, para as recomendações poderem ser disseminadas, citadas, etc. Portanto, nós vamos publicar as recomendações e apresentá-las, fechá-las no segundo workshop das BES, para o qual convido também todos a participar. Podemos também partilhar aí o link para quem ainda não está inscrito e quem se interessa pelas questões que vão ser debatidas no segundo workshop das BES. Depois, a palavra de ordem será divulgar, 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 e é muito importante, queremos fazer-se chegar também aos responsáveis institucionais. Sabemos que as outras recomendações tiveram um forte impacto, esta vertente, quando nós mandamos para os responsáveis. Há sempre responsáveis que ignoram, pronto, e que fica em cima da mesa e está feito, mas há outros que fazem questão de, nós sabemos de muitas histórias que recebemos na altura quando divulgámos, em 2016, as recomendações, muitas histórias de responsáveis institucionais, de vice-reitores, de vice-reitores, que fizeram questão de divulgar as recomendações, ou fizeram questão de conversar com responsáveis de bibliotecas sobre aquelas propostas, daquelas recomendações. Portanto, nós vamos fazer o mesmo, e, portanto, a Ana Alves Pereira propunha também que vocês partilhassem um bocadinho a opinião sobre isto. Portanto, por favor, estejam à vontade também de o fazer, no chat ou áudio. Depois, o que nós queremos é continuar a trabalhar e aprofundar as recomendações. Temos noção de que isto não são só estes teasers, não é? Aquelas quatro ou cinco palavras que estão no topo da recomendação. O que é muito importante são os detalhes que estão no texto das recomendações. Não é só dizer, ah, vamos fazer coisas de literacia de informação. Não é isso que as recomendações dizem. As recomendações dizem coisas concretas e sugerem coisas concretas. Esta da literacia de informação é um bom exemplo. É que todos nós fazemos ações de formação. O que as recomendações sugerem é que não vamos fazer o que é previsto ou o que é habitual. Vamos reforçar o nosso trabalho nessa área e fazer-o à luz de referenciais. Verificar se nós estamos a completar o portfólio da oferta que devíamos ter ou se só estamos a ir pela via mais fácil, que é fazer só aquilo que sabemos e não ambicionar, preparar-nos para fazer outras coisas e para ser mais relevantes na comunidade. E, portanto, este é um bom exemplo. Nós precisamos trabalhar coisas. Por exemplo, os referenciais internacionais que as recomendações falam, nós queremos trabalhá-los e queremos trabalhá-los em webinars. O que nós vamos fazer, então, é minimizar uma série de webinars que vão trabalhar pequenas partes das recomendações que nós achamos mais críticas. Estes referenciais internacionais para as questões da literacia, as questões dos dados FER, para a questão da ciência aberta e, pronto, e vários outros. Estes são dois exemplos de webinars que nós já temos na Calha, vá lá. Portanto, nós queremos trabalhar isso nesta série de webinars. Queremos apoiar a dinamização, portanto, a aplicação destas recomendações. Depois, mais tarde, quem sabe daqui a um ano ou daqui a um ano e meio, queremos ir também dando a conhecer casos de estudo e, portanto, fazer atividades, quer seja em eventos, quer seja em webinars, quer seja em estudos, em que nós apresentamos boas práticas relacionadas com a aplicação destas recomendações nas diferentes bibliotecas de ensino superior. Portanto, são essas as duas áreas que nós queremos trabalhar. Pronto, Vieira, só queria deixar também estas linhas do que se segue. O que é que temos aí no chat, que merece ser aí destacado, Ana? Pronto, há algumas sugestões de como fazer chegar as recomendações aos decisores de topo, que é o que é enviar para o Grupo e para o CISP, e já agora também acrescentaria à APESP. Pronto, há aqui um comentário, alguém a dizer que concorda com o Eloy, mas eu não apanhei o que é que o Eloy disse. Acho que devem ser enviadas para cada instituição individualmente e também para o Grupo e CISP. Deve ser isso que se está a referir, porque o Eloy escreveu isso no chat. Pois, pronto. Ok. Pronto, acho que basicamente é esse o essencial da mensagem. Se eu puder dizer mais uma coisinha, é só destacar que no encontro de dia 26 de maio vamos ter como keynote a Jenny Wong-Wells, da Universidade de Santiago, dos Estados Unidos, e que vai falar sobre questões ligadas a novos espaços, aos makerspaces, de que forma é que as bibliotecas se podem posicionar e ter esse tipo de espaços e dinamizar esse tipo de espaços e que é que esses espaços também, de certa forma, têm a ver com as bibliotecas, não é? Porque à partida pode não parecer muito evidente. Mas, pronto, é uma oportunidade para começarmos a debater estas questões. Já está aí o link do workshop que a Suzana já colocou aí no chat. As inscrições ainda estão abertas, o workshop vai ser online, conforme manda a etiqueta destes tempos, e acho que vai ser uma oportunidade interessante. Uma sugestão da Licínia aqui no chat. A realização do webinar sobre cada uma das linhas de ação, congregando as bibliotecas em ações concretas, poderia dar mais frutos? É no sentido daquilo que são as nossas ações? Sim, sim, é uma excelente ideia. Nós aqui temos as coisas que já pensámos é tentar focar em algumas dimensões mais técnicas, que precisam de mais input, até para a formação dos profissionais, sobre alguns componentes das recomendações, mas sim, concordamos que se calhar trabalhar um pouco ao nível estratégico algumas recomendações é também uma boa ideia, não é? Como é que podemos desenvolver isso, sim. Pronto, nós estamos a chegar ao fim, estamos a chegar às 4 horas, a hora que nós tínhamos terminado. As minhas colegas não acreditavam que nós íamos cumprir o horário, pois não? Ainda tens o último, não? A partir do momento que tu disseste que tinhas terminado às 4, eu acreditei. Ok, sim, sim. Tatiana, tens mais algum comentário, sem força. Não, estava-te a perguntar se não tens aí mais uma última mentee? É, mas uma última mentee, claro. Não, não, estavas-me a lembrar, não é? Estavas-me a lembrar que me estava a esquecer. Sim, é o mentee para terminarmos. Que é, precisamente, se vocês ainda quiserem aceitar aqui o desafio do último mentee, só ficávamos aqui também com o que vos merece dizer sobre as recomendações, não é? Quais são as três palavras, não é? Expressões que vos vêm primeiro à cabeça depois de terem lido o documento, terem visto o documento, ou terem agora ouvido e lido aqui as recomendações que nós sugerimos, estas 12 recomendações. Enquanto terminamos aqui nestes dois ou três últimos minutos, o que é que vos apraz dizer para vermos então aqui depois uma bonita fotografia desta TAC-Cloud aqui, das palavras mais importantes que vocês querem dizer. E terminaríamos com, vamos mantendo aqui, vocês depois também se quiserem só dizer uma coisa para reforçar, eu só reforçava então que nós tomámos nota destas, que são três sugestões para melhorar as recomendações concretas do Eloy e da Ana Migueis, tomámos nota e vamos refletir sobre elas e as duas do Eloy são, vamos dizer assim, imediatamente mais fáceis de integrar e eu juro que também o próprio, o objetivo referido pela Ana Migueis é também possível introduzir aqui uma das recomendações e eu agradecemos isso e portanto agradecemos também os comentários e todo o vosso input aqui no Mentimeter, tivemos sempre mais 100 respostas, o que é muito bom. Este Mentimeter é também um importante fator, não é? dizer também que nós, enquanto vão respondendo, vamos mandar um e-mail a todos que estiveram presentes, vamos mandar a gravação da sessão, os slides e também exportamos aqui estas respostas todas aqui para um PDF, vocês deram a estas seis perguntas e assim ficaram também com um material interessante para vocês ou para partilharem com colegas, portanto passem a palavra dessas recomendações também aos vossos colegas. Como dissemos, vamos ter a versão final, que claro que em face também dos vossos comentários ela está praticamente finalizada, mas vamos aqui introduzir-se de certeza três melhorias até ao dia 25 e depois publicá-las e começar a divulgação, porque sejam atentos que por volta do 25 e 26 nós vamos começar a divulgar em força e contamos também com cada um de vocês para as divulgar internamente nos vossos colegas e nas vossas equipas e para as partilhar e para discuti-las com quem de direito, porque isto também é uma oportunidade, porque é sempre interessante que os responsáveis percebam que a biblioteca está mobilizada como um todo e como um grupo, porque se há coisa que os responsáveis não gostam é de ficar para trás, comparando com outros e portanto essas recomendações também provocam alguma discussão interessante a este nível. Eram essas três referências finais que eu queria dizer. Antes de terminarmos também dou a palavra a cada uma de vocês, as quatro, que representam aqui todos os outros membros dos grupos. Eu gostava de que todos tivessem falado, gostava de pôr o nome de todos aqui, mas depois fazemos uma fotografia e mandamos. Eu gostava só de dizer que já tenho feedback, que acabámos de divulgar o workshop há uns minutos e já temos uma avalanche de inscritos, de novos inscritos. Podem ser gente que está a inscrever pela segunda vez. Não, não, não. Mas é engraçado porque o Zé mandou uma mensagem e disse, de certeza que acabaram de divulgar porque chegou aqui uma avalanche de inscrições, portanto o número já é elevado e agora é maior ainda, e que não se esqueçam de participar nas atividades da BAT, enquanto membro do Conselho Direito Nacional, que estava a deixar essa mensagem. Estas ações são muito importantes. Os membros do GTBES trabalham muito para realizar estas iniciativas, mas por trás do GTBES também está a associação, portanto não se esqueçam disso. Participem. É só isso. Obrigada a todos. Diana, Tatiana. Beijinho, boa tarde, obrigada a todos. Eu também aproveito para agradecer e reforçar aqui a mensagem da Susana, convidando-vos a fazerem uma avalanche para se associarem à BAT. Não custa assim tanto, claro que é mais um ônus na nossa carteira, mas a participação mais importante é aquilo que vocês puderem contribuir para todos nós usufruirmos do contributo de cada um. Então, da minha parte foi um gosto. Obrigada e boa tarde. Pronto, e eu também só tenho a dizer é que acho que é muito interessante, divertido e muito gratificante pertencer à BAT e ao GTBES, portanto, envolvam-se, participem. E, pronto, e estou a gostar imenso destas palavrinhas que estão aqui a aparecer. Ok, vamos então concluir. Muito obrigado a todo o Grupo Trabalho, pelo trabalho que fizemos para apresentar aqui essas recomendações. Elas passam agora a ser, deixam de ser do Grupo Trabalho, passam a ser dos profissionais das BAT de Portugal, portanto, tomem-nas como vossas, têm 15 dias para dizer as vossas palavras para sugerirem alguma correção, por favor, façam-nos chegar. Depois nós vamos divulgá-las e vocês também tomem-nas como vossas, divulguem-nas por quem direito. É importante mobilizar-nos em torno disto, estava só a checar aqui se está tudo bem aqui no chat e se há alguma questão, não há. Portanto, obrigado aqui pelas palavras, pela inovação, partilha, cooperação, questões associadas aos desafiantes, desafiantes, colaboração, ciência aberta, competências atuais, aprendizagem, literacia, desafio. Portanto, parece-me que sinónimos de desafio, desafiantes, é o que ganharia se fosse só uma palavra, não é? O que é bom. Portanto, nós estamos aqui para nos desafiarmos aos outros. E o mais importante é que as bibliotecas sejam relevantes, que cada um de nós seja relevante na instituição onde está e que mostre o potencial que tem, porque nós acreditamos na importância que podemos ter para apoiar todas as nossas funções de âmbito educativo, de apoio à investigação e de dinamização cultural e científica. muito obrigado a todos e ficam aqui estas palavras e depois encerraremos o webinar de imediato e divulgaremos a gravação e os slides, ok? Um abraço a todas e todos. Obrigado. Ok. Não sei se o Grupo Trabalho queria... Obrigado. Muito obrigado a todos. Nós temos por concluído. Obrigado. E a perguntar só aos membros do Grupo Trabalho, se quiserem ir ativar as vossas câmaras. Fazemos uma foto do grupo aqui. Agora, daqui a um minutinho. Vão ativando as vossas câmaras. Houve gente que já saiu. Ah, já? Já. Quem pode ver? Quem é que pode ligar as câmaras? Vá lá. Maria da Luz, etc. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Ah, ainda estás aí? Muito, muito orgulhosa. Como é que já tinhas saído? Ah, estou aqui. Estou a ouvir-vos. Estou muito orgulhosa. Vocês são um espetáculo. Vocês não. Olha o nosso membro mais antigo, Manuel Montenegro. Como é que é? Não, acho que é verdade. Fizeram uma sessão espetáculo lá. Não, não, não. Membro mais antigo do grupo. Portanto, tu és do primeiro, do rearranque do grupo em 2011. Tu és um dos primeiros que teve aí em grande força. É antigo a 2011. Não é antigo aos antigos mesmo. É uma reunião de equipa há seis minutos atrás. Espera aí, espera um bocadinho. Espera que mais pessoas se liguem. Espera aí, espera que mais pessoas se liguem. Espera aí, espera que mais pessoas se liguem. Estiveram lindos, lindos, lindos todos. Lindos e lindas. Estamos aqui vários. Estamos aqui na fotografia. Anão dos Açores, diretamente. Como é que estamos aí nos Açores, Laudalina? Tudo bem? Anão a nossa Isabel. Estou no Instituto, parece que todos dizias na televisão, Isabel. Lá estamos aqui fartinhos de trabalhar. É verdade. É melhor tirar o meu recrã. Vamos ver-nos uns aos outros. Interromper, não é? Sim, sim, sim. Ok. Pronto. Já fiz aqui um print screen. Beijinhos a todos. Beijos. Boas reuniões, bons trabalhos. Beijos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.